Quando cruzar comigo por aí, finja que não me viu Não sou mais quem você amou, não sou mais o teu grande amor Porque você me trocou por outra pessoa, que não te dá valor Você me machucou, jogou fora a nossa paixão, tudo acabou Agora vou no bar beber, tomo uma cachaça Pra tentar te esquecer, o meu coração já não aguenta mais Sofrer por você, depois de uma garrafa Não vou lembrar que te amei, você não merece mais o amor E eu te dei, tomo uma cachaça Pra tentar te esquecer, o meu coração já não aguenta mais Sofrer por você, depois de uma garrafa Não vou lembrar que te amei, você não merece mais o amor Que eu te dei, o amor que eu te dei Eu vou pra lá no bar, bebê Pra te esquecer Eu te dei, o amor que eu te dei, o amor que eu te dei Eu te dei, o amor que eu te dei, o amor que eu te dei Eu te dei, o amor que eu te dei, o amor que eu te dei, o amor que eu te dei Obrigado.